Não é difícil encontrar pessoas que tenham primeiro aprendido a dirigir para só depois ter procurado uma autoescola para conseguir tirar a CNH. Aprendi a dirigir para depois tirar a habilitação. Talvez tenha sido aí uns oito anos. Somente em 2021, 4.945 pessoas foram autuadas por dirigir sem possuir a CNH. De acordo com a AMC, há mais de 1,2 milhão de veículos registrados em Fortaleza. No entanto, há pouco mais de 400 mil pessoas com habilitação aqui na capital cearense. Nós até levamos em consideração também um pequeno período de lockdown que ainda houve no ano passado, de restrição veicular. Mas realmente é um número muito alto, mas a gente sabe que ele representa apenas de forma demonstrativa o grande número de pessoas que infelizmente dirigem sem serem habilitadas. A gente se depara muito em abordagens não só aí na periferia, como até dentro dos grandes corredores comerciais. Apenas olhando assim para os carros e para as motos, não é possível identificar quem tem ou não carteira nacional de habilitação. Por isso, é tão importante ter blitz educativas para identificar quem está cometendo essa infração. De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito, boa parte das pessoas que dirigem ou pilotam sem a carteira de habilitação fazem isso porque estão migrando do transporte público para o transporte próprio. E muitas vezes preferem primeiramente comprar o transporte para depois tirar a CNH. Dirigir sem TCNH é infração gravíssima, com multa de R$ 880,41, por ser três vezes multiplicada, além da retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado. Além disso, se o condutor sem habilitação for responsável por algum acidente ou dano a terceiros, ele pode ser autuado no artigo 309 do Código Penal Brasileiro, com pena de seis meses a um ano de prisão.